Cientistas transformam aranha morta em garra robótica. A estudante de engenharia mecânica FEIAP, da Universidade Rice, dos Estados Unidos, viu uma aranha morta retraída no corredor, logo pensou que poderia usar para construir uma ferramenta robótica. As pernas do aracnídeo podem agarrar objetos grandes, delicados e de formato irregular com firmeza e suavidade sem quebrá-los, revela o site americano Science Alert. Em estudo publicado na última segunda, 25 de julho, no periódico científico Advência de Science, os cientistas descobriram uma maneira de fazer as pernas de uma aranha da grama morta se desenrolarem e agarrarem objetos. Segundo o site americano, nas pernas desses aracnídeos, os músculos só atuam estendendo e retraindo, mas de forma parecida com a força hidráulica. As aranhas da grama usam o cefalotórax, que se contrai, enviando fluido corporal interno para as pernas, fazendo com que se estendam. A equipe da Universidade Rice inseriu uma agulha no cefalotórax e criou uma vedação ao redor da ponta da agulha com uma bola de supercola. Ao apertar o êmbolo da seringa foi suficiente para ativar as pernas da aranha, alcançando uma amplitude de movimento completa em menos de um segundo. Pegamos a aranha, colocamos a agulha nela sem saber o que ia acontecer. Tínhamos a noção de onde queríamos colocar a agulha. E quando colocamos, funcionou, logo de cara. Eu nem sei como descrever, comenta Faye Yap, citada pelo Science Alert. O que vocês acharam do experimento? Deixe o seu comentário.